Sem evitar Laia, laia Laia, laia Laia, laia La, la Laia, laia Laia, laia Laia, laia Mas é que eu tenho um segredo Menina cá dentro do peito Que a noite passada quase que sem jeito Bem na madrugada ia revelar O nome dela é Márcia Foi quando um amor diferente Tava nos meus braços Corri pro espaço E lá no céu Uma estrela cadente se muda Vou dançar agora Eu pego o pecado do chachado Laia, laia Laia, laia Laia, laia La, la Laia, laia Laia, laia Laia, laia Olha gente É nesse clima aqui de muita música Fica bem baixinho no fundinho Fica aí Fica aí no fundinho O coitado saiu de lá desesperado Que eu tô fazendo dançar tão feio aqui Que ele veio de lá me ensinar Meu Deus do céu É nesse clima assim De forrozinho Que a gente vai chamar de novo a Priscila Mello Vida das Torres Pra trazer como é que vai ser o Galo de Manaus de hoje Que é uma homenagem ao Gonzagão Vai lá Priscila Fala aí Pois é Márcia Nós já estamos de volta A festa por aqui começa às 14 horas Mas olha que nós já estamos no clima de carnaval Essa é a banda mão pra riba Eles vão fazer a homenagem ao Luiz Gonzaga Mais tarde eles vão tocar a partir das 18 horas Nós vamos conversar agora com o vocalista O Cacá Boa tarde Cacá Fala pra gente Vocês vão homenagear o Luiz Gonzaga Como que é isso? Isso é tão importante pra vocês Explica pra gente qual é essa sensação Bem, pra nós o grupo mão pra riba É uma honrosa oportunidade Gratificante poder apresentar Luiz Gonzaga Que é a maior referência musical da história do Nordeste Que envolve o frevo E com o tema o Baião Frevô Que o Galo de Manaus traz esse ano Agora explica pra gente O que vocês prepararam Pro pessoal que vem mais tarde pra banda do Galo? Nós preparamos um repertório de Luiz Gonzaga Os Pé de Serra que o pessoal conhece Shot, Baião E nós preparamos isso em ritmo de frevo Mas também vai oferecer um shot, um Baião Pra poder fazer todo esse som Que é um projeto multicultural do Galo de Manaus E mostrar o forró autêntico Pé de Serra de Luiz Gonzaga Agora Cacá faz um convite pro pessoal de casa Chama o pessoal pra vir assistir vocês E participar dessa homenagem ao Luiz Gonzaga Eu queria convidar todos os amazonenses O povo manauara Você que gosta de Baião, de frevo, de forró, maracatu Tá convidado pra vir hoje aqui na Avenida das Toys Começa às 14 horas São mais de 20 atrações São 3 palcos, trio elétrico Orquestra de frevo Uma estrutura super agradável pra você vir Traga sua criança Tem tudo que você precisa aqui hoje Na Banda do Galo na Avenida das Toys Começa às 14 horas O show do Mão Parriba é às 18 horas Homenageando Luiz Gonzaga O Baião frevou Pode puxar um pedacinho aqui? Pode, pode É com vocês então Sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo Na boate coça cor Sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo Na boate coça cor Mas parecia até um frevo Naquele vai ou não vai Parecia até um frevo Naquele cai ou não cai Parecia até um frevo Naquele vai ou não vai Mas parecia até um frevo Naquele vai ou não vai Vem cá coça Coça com coça agora Na dança do coça Que não fica coça com fora Obrigado, gente! Pois é, Márcia E é isso Nós vamos ficando por aqui E você aí de casa A festa Oi? Vai Pois é, Márcia Nós estamos por aqui A festa Para você ir de casa Começa a partir das 14 horas Vai até as 22 horas Como vimos São mais de 20 atrações Vai ser aqui A Banda do Galo Na Avenida das Torres Volto com você no estúdio Vai ser até um frevo Naquele cai ou não cai Vai ser até um frevo Naquele vai ou não vai Vai ser até um frevo Naquele cai ou não cai Vai ser até um frevo Naquele vai ou não vai Entra coça Coça com coça Dança agora Na dança do coça Que não fica coça com fora Entra coça Coça com coça Dança agora Na dança do coça Que não fica coça com fora Ei! Homem, seu menino Autêntico original, forró de livre Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode roxo na boate Cossacô Passei até um frevo naquele carro e não cai Passei até um frevo naquele vai e não vai Minha, olha, hoje eu me diverti, viu? Vou dizer uma coisa pra você Segura aí, pode fazer agora reverso, diretor? Vem cá comigo, vem cá que eu vou fazer reverso Fica aí que a gente vai fazer reverso 92 rapidinho Vou botar o microfone aqui pra guardar aqui Carnaval é reverso 92, essa é a frase, tá minha gente? Carnaval é reverso 92 Tá no ar agora, premiado Aí a gente vai lá pro Lago Azul Carnaval é reverso 92 Atenção, alô? Carnaval é reverso 92 Ganhou! Quem tá falando? Tatiane Tatiane? Tatiane tá acompanhando o programa desde o início Já viu que tá uma bagunça aqui, ó Uma bagunça organizada Tá uma bagunça, né? Quem tá em casa contigo, Tatiane? Eu não tô em casa Eu tô na casa de uma amiga minha Quem tá na casa da tua amiga? Eu tô na casa da minha amiga Quem tá aí? Além da tua amiga e tua? Tá, os filhos dela Tu tá cuidando da casa sozinha, é? Tá vigia, é? Não, da minha vizinha Tá bom, um beijo Beijo pra você Pra vizinha, pra amiga, pra todo mundo Ela tá só cuidando da casa Não tem ninguém lá, né? Além dela e da casa Isso Né? Só tá ela cuidando da casa Amiga de confiança Amiga de confiança Isso é que dá Contato pra show, Plínio 981-88-2390 981-88-2390 981-2390 Repetindo 981-88-2390 Instagram Forró Delivre Oficial Facebook Forró Delivre Entra, comenta, curte Vocês que nos conduz Sempre Muito show São 12 horas e 43 minutos Acho que a Leira deve estar lá Tá no pescoço do Ivan já E a gente vai encerrar essa edição do programa da Comunidade Com muita música Muito forró Delivre E todo mundo Vem pra cá Bora Dá pra ser frevo mulher agora Frevo mulher Dá Bora mulherada Vem pra cá Vem pra cá todo mundo Que tá de carnaval Venham Vem lá Obrigado gente Obrigado Márcia Obrigado Eu que agradeço Obrigado o programa agora Obrigado a nossa madrinha Marquinhos Obrigado Ivan Nascimento E a todo mundo que o compõe Pelo profissionalismo Pelo carinho Né Muitíssimo obrigado Que Deus com toda pessoa Do Carlinhos É nóis Vamos lá Tá faltando um integrante Forró Delivre Quantos a quem ouviu os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram infernos e outros verão Outornos caíram cegos no solo da minha mão Gemeirão entre cabeças na ponta do esporão E não me toque de um medo da solidão Vendendo o meu companheiro que já tá do cantador E desembarca no primeiro açude do meu amor Beleza É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um Vai! Tchau! Beleza! Tchau, tchau! Obrigado, Ivan Nascimento! Obrigado, Márcia! Deus abençoe vocês! Carlinhos, meu irmão! Deus abençoe! É nóis! Obrigado, Ivan! Obrigado, Marquinhos! Obrigado, obrigado! Obrigado, Ivan!